Falamos aqui no nosso estúdio com o prefeito de Periquito, Geraldo Godói, que, além de prefeito de Periquito, também foi prefeito de Assucena, de 1989 a 1992, e agora, em 2013, governou a cidade de Periquito até o ano de 2020. Prefeito, antes de mais nada, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Elerson, por ter me convidado. Um abraço a todos os telespectadores da TV Rio Doce. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou à sua disposição, Elerson. Eu sou Geraldo. Mereço o meu carinho e o meu respeito. Obrigado, obrigado. Muito bom. E o senhor também merece o meu. Mas, antes de mais nada, eu queria que o senhor falasse para os nossos espectadores, para a galera que acompanha a gente, quem é Geraldo Martins Godói? De onde o senhor vem? O que colocou o senhor na política? De que região o senhor é? Quem é Geraldo Godói? Geraldo Godói é nascido no povoado de Serraria, no distrito de Pedra Corrida, na cidade de Periquito. Morei em Belo Horizonte, mas sempre tive origem aqui. Sempre fui radicado aqui, meus pais sempre moraram aqui. Eu saí para estudar e para trabalhar e voltei para cá como prefeito de Assucena. O Periquito pertencia a Assucena. E participei das emancipações do NAC, do Periquito, e também fui agora prefeito de Periquito. Nessa jornada toda, eu fui tesoureiro do MDB, fui secretário, superintendente do abastecimento de Minas Gerais, secretário parlamentar do Saldoso, deputado federal Fernando Diniz. Então, a minha trajetória é essa aí. Senhor Geraldo, o senhor foi prefeito de Assucena de 89 a 92, vale lembrar que naquela época não havia reeleição. Exatamente, mas eu, pelo trabalho que fizemos lá em Assucena, nós reelegemos o nosso vice-prefeito também na época, que era o Valza Duarte. E de lá para cá houve uma emancipação e a cidade se transformou em três. E eu, agora, estou prefeito de Periquito. De 89...